Poema do livro Dentro da Noite Veloz de Ferreira Goulart Paralel Victor Se morro, o universo se apaga como se apagam as coisas deste quarto. Se apaga a lâmpada, os sapatos da Ásia, as camisas e guerras na cadeia. O paletó dos Andes, bilhões de quatrilhões de seres e de sóis, morrem comigo, ou não. O sol voltará a marcar este mesmo ponto do assoalho onde esteve meu pé. Deste quarto, ouvirás o barulho dos ônibus na rua, uma nova cidade. Surgirá de dentro desta, como a árvore da árvore. Só que ninguém poderá ler no esgarçar destas nuvens. A mesma história que eu leio como ouvido. Poema Madrugada Página 99 do livro Dentro da Noite Veloz de Ferreira Goulart Do fundo do meu quarto, do fundo do meu corpo, clandestino, Ouço, não vejo, ouço, Crescer no osso e no músculo da noite, A noite, a noite, a noite ocidental, Opsenamente acesa sobre o meu país, dividido em classes. Poema A Casa O livro Dentro da Noite Veloz de Ferreira Goulart Debaixo do assoalho da casa, No talco preto da terra prisioneira, Quem fala? Naquela noite menos, Sob os pés da família, Naquele território sem flor, Debaixo das velhas tábuas, Que pisamos, 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 Quando o sol ia alto, Quando o sol já morria, Quando o sol já morria, E eu morria, Quem fala? Quem falou? Quem falará? Na língua de fogo azul, Do país debaixo da casa? Fala, talvez, Ali, A moeda que uma tarde rolou, A moeda uma tarde, Rolou e se apagou naquele solo lunar, Fala, Talvez um rato que, Nos ouvia de sob as tábuas, E conosco aprendeu a mentir, E amar, Nosso desamparo de São Luís do Maranhão, Na camboa, Dentro do sistema solar, Entre constelações que, Da janela víamos num relance, Fala, talvez, O rato morto fedendo até secar, E ninguém mais, E o verão, E as chuvas torrenciais, E a classe operária, As poucas festas de aniversário não falam, A rede suja, A bilha na janela, O girassol, No saguão, Clamando contra o muro, As formigas no cimento da cozinha, Pizuca, Morta, Maria Lúcia, A de papai, Mortos, Não falam, Mas, Gira planeta, Gira, Oceanos azuis da minha vida, Sonhos, Amores, Meus poemas de ferro, Minha luta, Comum, Gira planeta, E sob as tábuas, A nossa vida, Os nossos móveis, A cadeira, De embalo, A mesa de jantar, Os guarda-roupa, Ou guarda-roupa, Com o seu espelho, Onde a tarde dançava rindo, Feito uma menina, E as janelas abertas, Por onde o espaço, Como um pássaro fugia, Sobrevoava, Casas e rumava, Meu num sonho, Para as cidades do sul, Com o seu espelho, O seu espelho, Quedonohi na veinea, Com o seu espelho, Com o seu espelho, Com o seu espelho,